Olha o tanto que eu fiz, velho, olha aqui o tanto que eu fiz Aí, ó, qual que você ganhou? Aí, ali embaixo, burro! Qual? Lá embaixo, ó, mais pra baixo, mais pra baixo Aí, ó, retorno do... Aqui, ó, é só Palmeiras, atletas ganhinhas, juventude e grêmio Estourei o balão Apostei quarentão... É isso, Lelé! Agora vocês vão conhecer outro Yuri, o Yuri viciado Desce, Lelé, desce pra ver se tu faz alguma coisa Vai comprar um charuto, a barra vai comprar